Meu nome é Matheus, eu tenho tantos anos. Não, bebê, você tem que falar quantos anos você tem. Eu tenho uns seis anos. O que você mais gosta de fazer? Gosto de filmar brincadeiras. E brincar também. É. O que você quer que o pessoal faz? Fazer que eu te deixo muito like e vejo o meu vídeo. E se inscreva no canal. Caraca, alguém? Isso aí. O seu irmão também tem canal, né? É. Quer aparecer aqui? Quer aparecer aqui, meu irmão? Sim. Olha aqui, meu irmão. Vem, Dan, aparece. Ó, filhinha. Qual é o nome do seu canal, Dan? Ele não tem. Qual é o nome do seu canal? Matheus Lopes. E o seu? Aventuras de Pedro. Muito bom. O que você quer que o pessoal faça no seu canal? Eu quero que vocês se inscrevam e deixem muitos likes. E você? Eu também. Beijemos no lugar e vê o meu vídeo. E você? Eu vou ficar no meu sonho. Tchau. Tchau. E deixem muitos likes. Like. E assistam megamente. E perdi. Like. E aí Take care.